Oi, top aqui, eu estava com a melhor fruta do jogo, a fruta da bomba, mesmo assim, eu resolvi girar uma. Vamos lá, tomara que venha uma fruta do corte ou do quilo. Olha isso. Veio uma Buda, é a sexta vez que tiro-me e eu ia dar a Buda para alguém do servidor mas esse moleque me matou. Estou sofrendo que vocês não sabem como. Obrigado.